Nascido e criado em cidade de Tiradentes, no extremo leste da capital paulista, Juan Bernardo é o entrevistado desta edição do programa Reconexão Periferias, em homenagem ao Dia do Estudante e ao Dia Nacional da Juventude. Moleque de quebrada, como ele mesmo se define, Juan é filho de imigrantes que vieram de Alagoas e da Bahia em busca de oportunidades e de uma vida digna. Aos 23 anos, ele se prepara para concluir o curso de Gestão de Políticas Públicas pela Universidade de São Paulo. Com todas as singularidades, sua história representa bem as lutas, dificuldades e vitórias da juventude periférica brasileira. Juan, eu gostaria que você contasse um pouco da sua vida, se apresentasse para o público, dissesse em que bairro você nasceu, você é daqui de São Paulo mesmo, né? Contasse um pouco da sua história e da história da sua família. Eu sou o Juan Bernardo, tenho 23 anos de idade. Sou nascido e criado na cidade de Tiradentes, extremo-leste da cidade de São Paulo. Meu processo de formação é muito complexo, de certa forma, por conta dos lugares que eu venho, do território do qual eu venho, das ideias das quais eu sou significado. Eu sou criado na cidade de Tiradentes, como falei anteriormente, mas meu início de família, acho que não tem muito como falar de mim mesmo se eu não falar da minha família. Minha mãe é nascida e criada em Alagoas. Ela foi uma mulher que começou a trabalhar com uns oito anos de idade. Ela trabalhava colendo cana-de-açúcar e, durante esse processo de vida dela, ela acabou engravidando o meu primeiro irmão, que hoje tem 30 e poucos anos de idade, e acabou sendo expulsa de casa justamente por essa perspectiva conservadora de que a gente tem, se você não estiver casado com a pessoa, a família não te vê, de certa forma, legítima ali, né? E ela engravidou de uma pessoa mais velha, que tinha o dobro da idade dela, ela ainda era menor de idade. Então, a família dela decidiu que o certo seria expulsá-la de casa, só que ela acabou sendo expulsa de casa sem o filho dela. Ela veio aqui para São Paulo morar sozinha e, durante esse percurso de vida, foi trabalhando por meio da informalidade, ela era vendedora de cachorro-quente e de outros materiais também, sempre na informalidade, nesse percurso de informalidade. Hoje ela já não transita nesse percurso de informalidade mais, ela já trabalha, de certa forma, formalizada, né? Ainda que com condições muito precárias, ela hoje em dia é faxineira, né? E ela volta para Lagoas novamente e acaba engravidando da mesma pessoa, de novo, né? E esse filho continua morando com ela, ela vem para São Paulo para morar com esse filho. E comentando no meu pai, ele é um baiano, vem da Bahia, né? Nasce, se cria lá durante muito tempo, trabalha também na roça durante muito tempo da vida dele, desde pequeno, assim como a minha mãe, e vem para São Paulo. E durante esse processo de vida, de informalidade, que ele também foi do meio informal, trabalhava com obra, não tinha condições de vida plenas, assim, de certa forma, né? Ele conhece minha mãe. E durante essa união, eles começam a morar junto e eles enxergam uma possibilidade da invasão de terras para disponibilizar uma infraestrutura para a nossa família, né? Tanto que eu nasço, onde eu nasci, era um território de invasão, ali na cidade de Tiradentes. Onde fica hoje em dia, mais ou menos, ali o terminal da cidade de Tiradentes, tem um mercado ali na frente, que é o Oeste, atrás desse mercado tem esse território que é de invasão. Hoje em dia, eles conseguiram ganhar o processo, hoje em dia, eles têm a legalização desse território, né? A gente tem acesso a esse território enquanto nossa habitação, assim, de certa forma. Mas eu venho dessas grandes dificuldades que são a vida, né? Seja acesso ao território, seja essa perspectiva interseccionalizada, seja de ser um jovem negro, seja um jovem muito vinculado à violência também, né? Porque eu sempre penso, assim, que eu venho de uma diáspora, né? Essa perspectiva de expulsão do território. Porque minha família tem dificuldades muito expressivas quanto à violência. Eu sempre pensei que eu viesse de uma família que é estruturada, porque a gente tem essa perspectiva de que ter o pai e a mãe unidos te faz ser ou ter, propriamente dito, uma família estruturada, né? Mas, na real, não é. Eu tenho um irmão hoje que está preso, que foi condenado a mais de 10 anos de prisão por causa do tráfico de drogas e todas as relações. E minha família sai desse território justamente pela necessidade de sobrevivência dos seus outros filhos que eram mais novos. No caso, eu e meu irmão, que se chama Rodrigo, ele é dois anos mais velho que eu. E nesse processo de saída do território, aos 8, 9 anos de idade ali, a gente passa a morar numa região de classe média, essa classe média do Tatuapé, né? Na região do Tatuapé, Vila Carrão ali, em condições que não é propriamente de classe média, a gente continua sendo um grupo que participa dessa periferia, né? Porque essa compreensão do Reconexão Periferias, de que periféricos são todos aqueles grupos excluídos do espaço poder, a gente continua, não me identificava tanto até compreender essa forma de periferia, porque eu pensava, só de não estar mais dentro da periferia, eu deixei de ser periférico. Mas eu continuo sofrendo com todas essas violências, né? Nesse espaço, ainda que seja de classe média, porque a gente vai morar numa casa que tem condições muito precárias. E durante o meu processo de desenvolvimento, eu consigo acessar uma escola que é privada através de bolsa. E eu passo a notar ali, né? Essas diferenças de realidade. Minha sala tinha muito mais pessoas brancas, nas minhas escolas tinham muito mais pessoas brancas. Então, esse processo de formação, pra mim, foi muito complicado, assim, porque eu não me via naquele espaço, mas eu tentava me enxergar. Tentando me ver como uma pessoa branca, pra conseguir me inserir naquele espaço, né? Porque a gente tem essa dificuldade, enquanto pessoa negra, de se entender. Mas foi um processo muito difícil, assim. Hoje, esse processo de formação até chegar à universidade pública é um processo muito complicado, assim. Mas eu vejo que, se eu fosse me significar, eu acho que tá pra além dessa significância de ser estudante da universidade pública, que ainda seja muito importante, mas eu me vejo muito com um leque de quebrada que teve acesso muito difícil, muito dificultado, aos outros espaços da vida, aos outros espaços de qualidade da vida, né? Porque meus pais não tiveram chances de se formar nem no ensino fundamental, então eu sou, de certa forma, uma revolução pra minha família. Eu sou o segundo filho a conseguir se formar no ensino médio, e eu sou o primeiro filho de uma família inteira a conseguir acessar a universidade e, potencialmente, a universidade pública, né? Que é uma dificuldade muito grande que a gente enxerga, assim, pra essa família como um todo. E não só a universidade pública, você é estudante da USP, né? Exatamente. Que é uma das universidades mais importantes do Brasil. Eu queria te perguntar uma coisa sobre essa história toda que você contou. A sua família, em algum momento, participava de movimentos de moradia? Tinha consciência política? Ou participava de alguma discussão desse tipo? Como foi essa vivência? Meu pai... Na sua infância, na sua adolescência? Meu pai tem esse processo ainda muito limitado, né? Porque ele não tem essa compreensão macro, assim, do que é a política, justamente pela essa dificuldade de acessar esses debates, assim, principalmente por não ter uma compreensão crítica do todo, assim. Mas meu pai participava, assim, das organizações que aconteciam lá. Até hoje em dia, durante muito tempo, ele continuou participando pra gente conseguir ter acesso aos documentos de habitação desse território que a gente acessou por meio do processo de invasão, né? Eu lembro que minha mãe conta muito uma história que é, tipo, assim, eles são informados de que aquele território vai ser invadido e eles começam a participar desse processo de invasão, né? Quando eles chegam pra invadir esse território, eles chegam com corda pra delimitar o território em que cada um vai conseguir acessar ali qual território, qual espaço vai ficar pra cada um. E durante esse processo de construção, as pessoas começam a construir casas de madeira. E eu lembro, minha mãe contando, que chega um cara da prefeitura e informa que também morava naquele território, que informa que se a prefeitura chegar, a probabilidade dele derrubar as casas que são de madeira é muito grande. Se eles construíssem uma casa de tijolos, seria uma possibilidade que eles conseguiriam continuar naquele território e seria uma possibilidade de resistência, né? Então, esse é um verso que eu enxergo que sim, eles participaram desse processo, dessas reuniões, e até hoje acabam participando, porque eles têm, ainda que a gente tenha saído desse território, ele tem uma vinculação com esse pessoal que vive ainda no território, ainda que não tenha deixado de ser periférico. Entendi. E uma curiosidade também, né? Você, que como se define você mesmo, é um moleque de quebrada, sabemos que nesses territórios periféricos tem poucos equipamentos públicos, pouco acesso a livros, biblioteca, cultura. E eu acredito que muitos jovens de periferia, eles nem sonham estudar na USP, porque eles não têm acesso à informação. Quando foi que você começou a achar que você poderia estudar na USP? Você teve acesso a equipamentos públicos durante a sua infância? Durante o momento que eu morava na cidade de Tiradentes, o acesso ao tipo cultural que a gente tinha era muito mais pelo esporte, né? Acesso a esse tipo de brincadeira, esse tipo de coisa. Quando eu faço essa transição, minha família, no caso, faz essa transição para um território mais classe média e, principalmente, eu consigo acessar essa escola privada, eu consigo passar a ter mais acessos a esse desenvolvimento cultural, desenvolvimento cultural muito, entre aspas, o que está muito vinculado à universidade pública. Eu passo a conseguir ver as pessoas debatendo mais sobre livros. Eu passo, eu lembro até hoje que o primeiro livro que eu li foi durante o momento que eu estava na quarta série, foi um livro chamado Ladrão de Raios, que eu consegui ler e ler uma semana. Foi o primeiro livro que eu li, justamente pelo meu irmão estudar na mesma escola do que eu e ele teve um professor de história que o método de avaliação dele era através da leitura. Ele dava provas com base nas leituras que eram disponibilizadas a eles. Então, essa é a minha primeira entrada à possibilidade de leitura de livros, de consumo desse tipo de produto, de certa forma, sabe? E, a partir disso, eu começo a ter determinadas trocas, porque, por exemplo, acho que uma possibilidade de desenvolvimento cultural que eu tive muito grande foi através do hip-hop, do rap, porque meu irmão, que está preso hoje em dia, infelizmente, ele apresentou desde quando eu era criança, eu lembro que eu tinha uns 2, 3 anos de idade, ele já apresentava para a gente Racionais, outros grupos também, como o Fificent, Eminem. Eu lembro muito bem, desde pequeno, eu consumindo esse tipo de material, principalmente o funk também, né? Porque a gente tem muito esse acesso dentro da periferia. Claro que também, outros tipos de cultura também, principalmente por causa do meu pai e da minha mãe, outros tipos de musicalidade, como o forró, né? Mas acho que esses são os tipos de acesso que eu tive. Mas eu acabei tendo a possibilidade de leitura, principalmente por conta da escola, porque a gente, quando para para pensar sobre disponibilidade de políticas públicas, a gente compreende, entende que tem esse tipo de desigualdade entre os territórios, de acordo com o acesso que a gente tem às políticas públicas, né? Com a disponibilidade de bibliotecas, a disponibilidade, por exemplo, de céus, que você consegue desenvolver algum tipo de esporte. Então, acho que é isso, de certa forma, assim. Esse acesso que eu tive está muito vinculado à escola, entendeu? E também, é claro, os meus irmãos, pelas presenças culturais que disponibilizaram para mim. E a USP? Como foi que você pensou em estudar na USP? Você é cotista? Conta um pouco a sua história de estudante universitário. Acho que é engraçado, assim, porque desde o ensino médio, eu sou formado no Senai também, formei mecatrônica, né? Sempre tive essa ideia do SESI fazer Senai e logo sair de lá com emprego. Não foi bem assim. Eu me formei como técnico mecatrônica, mas nunca trabalhei na área. Durante o ensino médio, eu não me importava tanto que estudar. Eu nunca me importei tanto, assim, durante o ensino médio. Isso era uma coisa que, ah, eu tenho que me formar por causa dos meus pais. Se eles estão me pagando, me sustentando para estar dentro da escola, eu tenho que me formar. Eu tenho que gerar alguma consequência para isso, alguma consequência positiva. mas eu passo a pensar nessa possibilidade de entrar na universidade pública por conta de um professor meu. Eu pensava em ser engenheiro civil ou engenheiro ambiental e eu debatia muito com um professor meu de língua portuguesa e um professor de história também dentro da escola, né? E a partir da minha saída, eu saio para procurar emprego e começo a me informar também sobre alguma formação que eu poderia ter. Eu comecei a trabalhar como garçom quando eu saí da universidade, da universidade não, da escola e fui trabalhando e afins. E a partir do conhecimento que eu tive de alguns amigos ali, né, que são de classe média, que estavam conseguindo acessar a universidade, eu comecei a compreender um pouco disso e compreendi que talvez fosse bom para mim, porque a universidade é uma das maiores possibilidades para a população pobre de ascender, né, quando a gente tem acesso. E a partir dessa compreensão, eu comecei a estudar. Eu entrei no cursinho que eu pagava com o meu salário ali de garçom, trabalhava aos finais de semana e durante a semana eu consegui estudar, né. E durante esse processo de estudo, de compreensão, eu comecei a perceber que talvez a área de engenharia não fosse a área ideal para mim, assim. Eu comecei a perceber que talvez a área de ciências sociais, a área de relações públicas, tanto que eu, quando fui prestar o vestibular, eu prestei para a UNES, para a área de relações públicas, da UNICAMP, para a área de ciências sociais e para a USP, a área de gestão de políticas públicas. Aí eu acabei conseguindo passar tanto para ciências sociais na UNICAMP, quanto para a gestão de políticas públicas. E dentro da universidade, falando propriamente dito, nessa experiência depois que eu passo, acho que é muito complicado, assim, sabe? Porque eu já tinha muitos problemas enquanto estudante em uma escola privada, um estudante negro, pobre, dentro da universidade, da escola privada, em que eu só tinha amigos brancos, né? Quando eu acesso a universidade pública, esses problemas são muito maiores. Eu acho que ter a possibilidade de estudar no campus da Zona Leste foi muito bom, assim, para mim, porque eu consigo ver mais dos meus naquele espaço do que quando eu vou para o Butantan. Eu não consigo me enxergar dentro do Butantan, principalmente pela distância entre o campus até a minha casa. Eu levo, por exemplo, duas horas para chegar na universidade, então é muito desgastante para além de toda a dificuldade que já é se formar dentro dessa universidade, que tem um cunho muito eletista, né? Eu tive muita dificuldade no início de conseguir entender e estudar o que era debatido dentro da universidade, porque ainda que eu tenha tido a possibilidade de estudar numa escola privada, eu não tenho, não tinha uma compreensão cultural crítica tão grande, porque eu não tinha acesso a cinema, eu não tinha acesso acesso a museu e quando eu passei na universidade, eu lembro até hoje, é até emocionante de certa forma, que eu lembro que eu virei para a minha mãe e falei que eu tinha conseguido passar na universidade pública, tinha passado na USP, meus pais não sabiam nem que era universidade pública e eu falei para o meu pai que eu tinha conseguido passar para a USP e a primeira pergunta que ele me fez foi quanto eles teriam que pagar para eu conseguir participar, estar dentro dessa universidade, sabe? e quando eu falei para ele que eu não tinha que pagar nada, eu tinha até a possibilidade de receber para fazer a iniciação científica, para me desenvolver, seja socialmente, seja profissionalmente dentro daquela universidade, foi um impacto muito grande, sabe? Tanto que eu estou tentando aproveitar do meu salário enquanto hoje pesquisador na fundação para conseguir pagar o meu baile de formatura para que meus pais consigam ter acesso a esse espaço que nunca lhes foi dado, nunca lhes foi permitido, sabe? Então acho que o processo de formação na universidade pública de certa forma tem seus aspectos positivos socialmente, mas também tem seus aspectos muito negativos porque a população negra não consegue se enxergar, mas o que me deixa muito feliz é que a política de cotas tem nos feito prosperar de certa forma em acessar esse espaço, ainda que eu não seja um estudante cotista, eu sou um estudante que entrou por meio da ampla concorrência justamente por ter sido um bolsista e bolsistas não podem ter acesso a cotas, tem que vir diretamente de escola pública, né? Mas eu tive a sorte e o esforço de conseguir acessar através da ampla concorrência, ainda que seja muito importante as cotas, né? E tem uma coisa também que a gente sabe, né? Que é amplamente conversado e debatido pelos estudantes, que fora a grande luta que é acessar a universidade, depois você tem que cursar e conseguir terminar e muitas pessoas desistem no meio do caminho porque não tem como se manter durante esse período. Você conheceu pessoas que desistiram? Você teve acesso à bolsa de permanência? Como que é isso hoje dentro das universidades? Está mais acessível a bolsa de permanência? Continua uma grande luta para conseguir terminar? Se você puder falar um pouco disso, eu acho que é bom. As políticas públicas voltadas à permanência eu acho que são muito importantes. Como um todo, eu tive, o ano passado, meu pai sofreu um acidente, ele lesionou as costas e está há um tempo sem trabalhar. E justamente por conta do acesso à política de permanência que eu pude continuar na universidade pública. Porque, querendo ou não, um salário estagiário não te proporciona muitas coisas. Então, a necessidade de ajudar dentro de casa sempre é uma instabilidade com que o estudante mais pobre, principalmente a população negra, tem. Então, eu conheci alguns amigos que, por conta da dificuldade de acesso, tiveram que trancar o curso e eu acho que isso tem muito a ver com o nível de cobrança que a gente tem na USP. Porque, para eles manterem esse status de melhor universidade, alguém tem que se matar para conseguir isso. E são os estudantes que conseguem fazer com que isso continue a prosperar. Então, acho que a disponibilidade de políticas públicas voltadas às cotas sociais, cotas raciais, políticas de permanência são essenciais. E essa possibilidade de acessar esse tipo de política pública é essencial, principalmente, para conseguir fazer com que, para além da universidade pública, a gente possa também prosperar, de certa forma, através dela. porque não tem como a gente pensar a universidade pública prosperando por si só sem ter uma via de duas mãos. Porque, querendo ou não, a gente acessa compreendendo que a gente vai poder ter uma melhora qualitativamente de vida. E esse processo de formação dentro da universidade pública é muito complicado, justamente pelo que comentei anteriormente, pelo nível de demanda que a universidade pública tem. Porque, querendo ou não, estudantes que são pobres muitas vezes não ficam limitados apenas à política de permanência. Tem a necessidade de trabalhar também. E chegar à noite para ter aula é muito cansativo. Você não consegue aguentar quatro horas de aula, ler todos os materiais que são disponibilizados pelos professores, ainda que seja muito importante, óbvio, mas a gente tem que pensar que as pessoas que estão estudando à noite, muito provavelmente, estão à noite porque não tem o privilégio de estudar pela manhã. Muitas das vezes eu estou passando pela IACHE, andando pela manhã, e tem estudantes tomando sol, aproveitando a universidade pública como um todo, sabe? Que não é uma possibilidade que eu tive. Eu nunca cheguei a ficar durante o dia na universidade justamente pela necessidade de trabalhar. Eu chego na universidade, tenho aula e vou embora porque eu não consigo ficar mais tempo na universidade, sendo que minha aula acaba 11 da noite. Eu tenho que chegar em casa, descansar, entre aspas, para no outro dia estar de pé e sobreviver mais um dia. Então, essa é uma dificuldade muito grande, seja a demanda da universidade, seja a demanda social, econômica e profissional que os estudantes mais pobres têm. Eu queria falar um pouco também sobre o futuro. Agora a gente já falou um pouco do presente, uma das coisas mais tristes que a gente vê hoje no Brasil é que muitos jovens saem da universidade e não conseguem trabalho. Eu queria saber, assim, do ponto de vista mais geral, como que você vê essa questão, se você acha que tem saídas, o que pode ser feito. E queria que você falasse um pouco de você também, o que você pretende fazer, você está terminando o curso, eu acho que você termina esse ano, é isso? Conta um pouco aí o que você vai fazer e como que você vê essa questão do mercado de trabalho para a juventude. A perspectiva é sempre terminar em algum momento, a gente não sabe se vai conseguir. Esse é um problema, mas eu pretendo terminar, se eu não conseguir terminar esse ano, o máximo é o meio do ano que vem, mas pensando essa perspectiva de pensamento sobre a possibilidade de não conseguir emprego, porque, por exemplo, a gente entra na universidade pública e a gente já pensa que vai ter emprego garantido. Essa é a mesma visão que eu tinha quando eu acessei o Senai, de que eu já teria emprego garantido, mas não é assim, não é assim que acontece, são vários problemas que geram determinados tipos de consequência. Não é porque eu consegui acessar a universidade pública que eu vou ter emprego garantido. São muitos problemas que acabam desencadeando futuros que a gente não consegue compreender estando aqui hoje, de certa forma. Mas, como um todo, eu acho que é muito problemático a gente quando acessa a universidade pública e a gente não tem essa garantia, e não só a universidade pública também, tem as universidades privadas, que cada vez mais são escoteadas em objetivo de conseguir orçamento. porque a gente não tem que ter essa perspectiva de que a educação é um produto, um produto a ser vendido. A gente tem que ter uma compreensão sobre a educação que ela deve ser um direito de acesso para todos e todas e todos, independente do espaço, do território que esteja. Mas, comentando agora sobre essa perspectiva de horizonte para o que eu quero fazer, eu pretendo começar a estudar agora, porque é isso, eu pretendo em 2026 começar o mestrado em economia, eu tenho muita vontade de continuar estudando cultura periférica, principalmente os balifunks, porque são uma possibilidade de sobrevivência da nossa população periférica, uma possibilidade de relação com o território periférico, e acho que é basicamente isso de tentar fazer com que as nossas possibilidades cresçam, de certa forma, com base na nossa cultura, fazer com que a nossa cultura seja mostrada não pelo viés apenas da violência e resistência à violência, seja uma possibilidade de sobrevivência e, para além, sobrevivência de vivência, de demonstrar que a gente tem outras possibilidades também para a nossa vida, de não só sobreviver e levar cinco horas dentro do metrô. Eu acho que é um pouco disso, de tentar fazer com que a gente mostre que, em meio ao trabalho, a exploração que a gente tem que sobreviver dia após dia, que a nossa cultura demonstre uma possibilidade de vida para a gente. Acho que é um pouco disso. Eu queria também falar com você sobre um tema que é muito importante para a população periférica, que é o racismo. Você é um jovem negro. Hoje, no Brasil, nós temos uma das legislações mais avançadas do mundo de combate ao racismo. Só que, infelizmente, ela não é eficaz para tornar a sociedade menos racista e para ampliar a igualdade de oportunidades para a população negra. Eu queria que você contasse um pouco da sua vivência. Como foi que você percebeu que você vivia numa sociedade racista? Como você lida com essa questão hoje? e o que você pensa das políticas que existem hoje? Como elas podem ser aperfeiçoadas para que isso mude no Brasil? A gente, é engraçado pensar que, não engraçado de certa forma, não adianta muito a gente ter a teoria se a gente não tem a prática. A gente é um dos países mais racistas do mundo. A gente foi um dos que demorou mais para acabar com a escravidão. e não adianta como eu disse anteriormente ter a teoria se a gente não for ter a prática. Porque, assim, é engraçado pensar que uma das engraçado pensar ideonicamente pensar que uma das formas que eu descobri o racismo com relação a mim mesmo foi um dos primeiros enquadros que eu tomei. Porque a gente nunca esquece o primeiro carinho entre aspas que a gente recebe da polícia durante quando a gente está voltando de algum rolê à noite, voltando para casa, seja de trabalho, seja de universidade, seja de alguma coisa. Eu era menor de idade ainda e com o enquadro policial eu fui agredido e eu não entendi o motivo. Eu não entendi o motivo. Eu estava voltando para casa e acabei sendo agredido. E converso com o meu irmão que ele é mais velho, ele falou, ah, mas isso acaba sendo uma normalidade para a gente. Isso acaba sendo muito normal. E eu sempre fiquei pensando sobre essas coisas e principalmente dentro da escola também. Eu percebi esse tipo de coisa a forma que eu era tratado, que é totalmente diferente, principalmente por ter na sua grande maioria pessoas brancas dentro da escola. Porque eu sempre pensei, ah, eu tenho cabelo liso, que não sei o quê, e eu era uma pessoa, é e sou uma pessoa negra. E eu lembro até hoje que uma amiga comentou, ah, não, o Juan tem cabelo liso, que não sei o quê. E um colega da sala virou assim, não, ele não tem cabelo liso, ele tem cabelo duro. Aí eu sempre fiquei pensando, por que cabelo duro? E eu só vim compreender hoje em dia que não é cabelo... Hoje em dia é um tempo, né, já. Que não é cabelo duro, é um cabelo crespo. E eu também não tinha tanto essa relação com os meus pais de debater essas discussões com o meu pai. Porque meu pai é uma pessoa negra, mas minha mãe é uma mulher branca que vem do Nordeste, não tem essa compreensão crítica de debate. Mas... E meu pai era um cara que tinha cabelo black, mas ainda assim, de certa forma, meu pai sempre reproduziu o racismo, né? porque ele sempre dizia que a gente tem que tomar cuidado porque preto, de certa forma, tem que tomar cuidado com x coisa, que não sei o quê, a gente repassa determinado tipo de imagem. Ainda que meu pai fique puto com algumas coisas que acontecem com ele, por exemplo, já foi seguido diversas vezes dentro do mercado e ele ficava puto com segurança porque ele tentava bater de frente, de certa forma. Ele não sentia reprimido, né? Ele ia bater de frente com segurança. Por que você está me seguindo? Então, eu acho que esse foi um tipo de representação política, de certa forma, de resistência para mim, ainda que ele tenha esse viés de reprodução do racismo, né? E essa ideia sobre como eu fui aprendendo sobre as ideias e muitas das coisas dos espaços que eu participo hoje são de maioria de gente branca, né? A gente vai percebendo quanto a gente vai progredindo economicamente da vida, menos pessoas negras a gente tem nos espaços. Acho que muito do meu dia a dia é isso. Eu lembro que a última vez que eu fui no Rio... A penúltima vez que eu fui pro Rio de Janeiro a trabalho, eu entrei no hotel assim, pra deixar minhas malas no bagageiro e no momento que eu entrei o gerente do hotel virou pra mim e falou assim, ah, você faz parte da banda do Circo Voador, né? Eu falei, não entendi, desculpa, não consegui entender. Aí ele falou, você não toca pra banda? Eu falei, não, eu sou pesquisador, tô vindo pra tal e tal evento. Aí ele olhou pra minha cara assim, tipo, dane-se e saiu. Como se aquilo não fosse nada, sabe? Tipo, não tem nenhum tipo de compreensão assim, desse racismo velado. Então, é muito difícil a gente tentar fazer com que a teoria se torne prática se a gente não tem nenhuma crítica com relação a essa normalidade que a gente tem no dia a dia. Porque, querendo ou não, se a gente não muda essa normalidade, essa rotina, a gente não vai conseguir incidir sobre esses debates, assim, sabe? Tipo, não adianta a gente ter a legislação mais avançada do mundo se a gente ainda é super atrasado sobre a crítica que a gente tem sobre essa realidade. Não adianta a gente não inserir mais pessoas negras dentro dos espaços de debate público. Não adianta a gente ter os nossos líderes falando que tem dificuldade de achar pessoas negras pra participar tecnicamente do desenvolvimento de políticas públicas. que a gente tem. A gente sobreviveu a 500 anos de escravidão. A 300 anos, entre aspas, 388 anos de escravidão. A gente sobreviveu a tudo isso. Como a gente não tem uma criticidade sobre essa realidade, sabe? A gente sobrevive na viração. A gente sobrevive tendo que criar nossas outras possibilidades porque o governo nos abandona nos territórios. A gente compõe, a gente compõe, constrói, dia após dia, os nossos territórios periféricos. Então, não tem como a gente falar que a gente não tem criticidade suficiente pra desenvolver políticas públicas. A gente tem. Tem muita. Só que qual é o nível de percepção, qual o nível de necessidade que eles têm de nós participarmos desses espaços, sabe? Acho que esse é o debate que a gente tem que colocar também. De por que a gente não tá nesses espaços, a gente sabe, mas a gente tem que colocar em pauta todo dia. isso acaba sendo muito desgastante também, de certa forma, porque a gente sempre tem que debater sempre a mesma pauta. A gente não quer só debater sobre raça e sobre essas pautas, ainda que sejam muito importantes. A gente tem que debater sobre política pública para o esporte, a gente tem que debater sobre política pública para a educação. A gente pode debater sobre economia, a gente pode debater sobre todos os outros tipos de temas. A gente não precisa só ficar vinculado a convites pra debater racismo em determinados tipos de mês. A gente não pode ficar limitado apenas um dia no ano, sabe? Eu acho que a gente limitar a esses momentos apenas não faz com que a gente tenha nenhum tipo de avanço sobre essa teoria, sobre essa legislação. Entende? Eu acho que é um pouco disso, de certa forma. É, você tem razão. A questão é que pra nós ocuparmos mais espaço, alguém tem que abrir mão, né? Exatamente. E essas pessoas não querem abrir mão. E é difícil a gente avançar se a gente não tem representatividade, né? Porque, querendo ou não, hoje em dia eu vi um vídeo fugindo totalmente dessa, um pouco da discussão de certa forma, eu vi um vídeo de uma criancinha vendo aquela sereia que é da Disney sendo uma representatividade negra. O quanto a gente consegue diferenciar quando a gente se vê nos espaços, sabe? Quando a gente nos vê ocupando os espaços. Acho que isso, assim, é muito importante, sabe? Quando eu passo a me relacionar também, de certa forma, com pessoas negras, quando a gente passa a ocupar os espaços nessas relações, a gente se enxerga. E nos enxergando, a gente consegue nos ver nos espaços e consegue desenvolver mais e fazer com que mais pessoas consigam acessar os espaços, né? Mas, como você disse, os espaços têm que estar abertos pra gente, mas se as pessoas não abrem esses espaços pra gente, a gente vai ter que invadir. Essa é a nossa única possibilidade e tem sido nossa única possibilidade durante todo esse tempo que a gente foi diasporicamente trazido pra cá, né? Infelizmente ou felizmente, de alguma forma, pra gente ocupar esses espaços aqui. Juan, a gente está chegando ao final do nosso programa. Quero agradecer muito pela entrevista. A sua história é uma história muito interessante de conhecer. E eu gostaria que você se despedisse de quem está nos assistindo. Se você quiser falar coisas que você considera importantes, que ainda não foram ditas, você fica à vontade. Acho que como um todo, acho que é um pouco disso. É um debate, se a gente for sentar pra conversar sobre tudo, acho que a gente se alonga bastante. Mas eu acho que é isso, né? Fazer com que pessoas que representem as minorias estejam mais nos espaços de representatividade como um todo, né? Não adianta eu querer fazer com que mais pessoas negras, grupos LGBTQ, APN+, também, e outros grupos territoriais, grupos excluídos do espaço de poder, ocupem mais espaço se a gente não tem eles nos espaços de representatividade. Então, políticas de afirmação, políticas de inserção social são muito importantes. Eu acho que como um todo é isso, assim, falando enquanto um jovem que vem da periferia, que volta para a periferia todo dia, não só enquanto compreensão territorial, né? Que a representatividade é muito importante para a gente como um todo. Acho que é basicamente isso. Valeu, Juan! Tchau, Juan!